Olá a todos! Então, vim para mais um vídeo. Desta vez é um vídeo de maquilhagem do dia dos namorados. O último vídeo que eu fiz foi uma maquilhagem do Natal. Ou seja, ainda não vos tinha desejado um feliz 2013. Eu sei que pode ser um bocadinho tarde, mas nunca é tarde mais. Antes de tarde que nunca. Um feliz 2013 a todos vocês que tenham tudo de bom neste ano. Que tenha tudo começado da melhor forma. E pronto, é só isto. Então meninas, vim com esta maquilhagem. É uma maquilhagem que eu optei por não fazer neutros, nem rosas, nem nada disso. Optei por tons pêssego e um pouco alaranjados, não é? Sem o eyeliner. Preferi colocar só sombra castanha, formar o eyeliner. Para que fosse o mais natural possível. Visto que há namorados que gostam das namoradas mais naturais possíveis. Mas pronto, quem gosta de usar o eyeliner mesmo feito, então que faça que fica ótimo. Então, eu também queria vos dizer outra coisa. Eu optei por gloss. Normalmente eu não usaria gloss se tivesse namorado. Mas como não tenho, optei pelo gloss. E porquê? Porque normalmente nos dias dos namorados dá-se muitos beijinhos. E não é só nos dias dos namorados, como é óbvio. Mas visto que é um luto para o dia dos namorados, é se fosse ter namorado. Então, não vamos optar por um gloss. Eu iria optar por um batom nude, principalmente para não marcar os lábios dele. Mas pronto, como eu não tenho namorado e com este look é perfeitamente usável, pelo menos para mim. Eu optei por este gloss da Catrice. Outra novidade, não falando agora do vídeo, outra novidade é o meu cabelo. Não sei se muita gente já tinha visto, pelo menos no Facebook, eu o coloquei logo ali no blog também. Ou seja, fica com a franja, estou com o mesmo comprimento à frente. Mas atrás, se calhar, não sei se me virava. Atrás, está assim. Neste comprimento. E pronto, é só isto. Eu estou muito contente com o visual. Já me arrependi uma ou duas vezes, porque tenho saudades de atar o meu cabelo. Mas pronto, até lá ainda cresce. Mas pronto, foi bom mudar. E pronto, esperem até ao final do vídeo, porque eu tenho três surpresas para vocês. Dois delas, pronto, é um surteio. Dois surteios que estão a correr no blog. No blog, não no Facebook, peço perdão. E uma que vai começar desde já, a partir deste vídeo. Por isso, fiquem atentas e participem. Até já. Então, vamos começar por maquilhar os olhos. Estou a aplicar o primer da Elf. Em cima e por baixo. Esfumar bem. Esfumar não, espelhar bem. Depois, com esta sombra em creme da P.B. Cosmetics, vou aplicar com um pincel sintético em toda a pálpebra. Agora, com esta sombra da Sleek, vou aplicá-la em toda a pálpebra também. Agora, com esta sombra de Buck, da Naked, Urban Decay, vou aplicar no côncavo para que fique bem definido. Mas não muito. Mas não muito. Só para dar dimensão. Por baixo também, para fazer sombra. Vou utilizar o verginho para iluminar por baixo da sobrancelha e o canto interno do olho. Esta sombra da Maybelline vou utilizar para fazer o delineado. Para ficar o mais suave possível. Agora a máscara da Maybelline. Por cima e por baixo. E agora vamos para a cara, que está uma miséria, como vocês podem ver. Vou usar esta base da Maybelline, com o pincel da Sigma, a 80. Por toda a cara. Incluindo o teste, mesmo eu tendo uma franja. E agora com este iluminador da BB Cosmetics. Eu não vou utilizar correto, porque acho que não preciso. Mas se alguém achar que sim, que diga. Que eu não tenho utilizado ultimamente. Só tenho feito assim uns... uns pormenores. Esfumar bem, com o pincel. E por fim, vou aplicar o pó compacto da Kiotis Paris. Por toda a cara, e mais uma vez. Tudo muito bem espalhadinho. Pescoço incluído. Testa também. Agora vamos ao blush. Este é o da Slick, que tem três. Vou utilizar aquele. E vou aplicar nas bochechinhas. Claro, nas bochechas. O mais simples possível, para que não fique muito marcado. Agora, eu já apliquei o label. Vou aplicar agora um gloss por cima. Então, penso que quase que não se nota. É mesmo muito simples. Então meninas, dois sorteios estão a decorrer no Facebook neste momento. Um é de uma mala Chanel. E outro é de um colar super lindo. Eu vou deixar os links cá em baixo, para que vocês possam participar. Outro sorteio que vai decorrer, a partir deste momento, é deste colar aqui. Que vocês estão a ver. Esta gola. Que eu estou a usar neste momento. Vamos sortear, tanto o meu blog, como o Perlas de Bruma. Que é uma lojinha online, também no Facebook. Ela enviou este colar para ser sorteado para vocês. E deu uns mininhos a mim também. Quero muito agradecer a Ana, por me ter enviado estes mininhos. Fiquei muito contente e adorei. Um deles foi o verniz que eu estou a usar neste momento. O Seychelles, da Cliché. E haviam-me... Eu penso que isto sejam perlas de caviar. Que eu ainda não experimentei, porque eu não tenho... Não tenho mãozinhas nenhumas para nailarte. Mas um dia hei de experimentar, por um momento. Tenho, assim, estas azuis. E estas que parecem cobre. Tão de cobre. E outra coisinha que me enviou, que eu adorei. Adorei mesmo. Eu gosto muito destas coisas diferentes. Foi este brinco com uma aranha. Não sei se eu consegui ver. Tem aqui uma aranha. E depois tenho a parte do brinco. E pronto. Eu acho que vocês já viram. Não sei se vocês já viram, mas... Não quero. Eu vou só. E depois a aranha coloca-se... Assim. Não sei se vocês estão a ver. Fica um nemo. A sério, gosto. Este... Imenso. Muito lindo. E pronto, meninas. É este. O look final e os sorteios. Participem. Eu vou deixar as regras todas aí em baixo para a gola. Tenho que vos dizer que têm que meter o gosto na página. De Fashion Antique e no Pérolas de Bruma. A foto do sorteio e partilhar essa mesma foto. A foto... Eu vou deixar o link da foto aí em baixo, como é óbvio. E é só isto que vocês terão de fazer. Então vá. Boa sorte, meninas. Beijinho. E até ao próximo vídeo. E até ao próximo vídeo. E aí